Vai vestir, só por milagre Glória a Deus Hoje eu vejo vários milagres Glória a Deus Só por milagre, muitos olhavam para mim Só por milagre, com os olhos diziam assim Só por milagre, encontrei Jesus atrás das graves Muitos não sabem, mas milagre é sua especialidade Eu sou um milagre, a prova viva do poder de Deus Vivo pela graça, tanto bem, quem era eu? Um drogado, um alcool, atrapante, judiciado Nos olhos do mundo, só mais um derrotado Quantas vezes me arrisquei na madrugada pra chapar Quantas vezes minha esposa e minha filha, fiz chorar Busquei felicidade na fome dos plaquês Importar com quem me amava, fiz sonho, morrei Mas pra quê? Se de um dia ou pro outro tudo acaba Hoje cê tá bem, mas amanhã vale nada No final de tudo a conclusão é vaidade Eu conheci a verdade antes que tudo acabasse Hoje me peguei, lembrando de parceiros Infelizmente não mais vivo Se me olho no espelho e vejo Com o maravilhoso amor de Deus comigo Só por milagre do Jesus que eu estou vivo Só por milagre, muitos olhavam para mim Só por milagre, com os olhos diziam assim Só por milagre, encontrei Jesus atrás das grades Muitos não sabem, mas milagre é sua especialidade Só por milagre, muitos olhavam para mim Só por milagre, com os olhos diziam assim Só por milagre, encontrei Jesus atrás das grades Muitos não sabem, mas milagre é sua especialidade Sobre milagre na Galiléia e em Jerusalém Hoje eu vejo milagre acontecer em Goiânia também Criminoso, que hoje é ex-criminoso Viciado, que foi resgatado Do fundo do poço, no passado Jesus Cristo, vem cego enxergar Hoje em dia, abre seus olhos E a verdade o libertará Sai dentro da cela, o ladrão se generar Homens com o coração de pedra Voltar a amar Pra grotir, pra grotir Para ser louco, irmão Jamais e mais me tem glorificado Meu som foi transformado Então se isso não é milagre O que é milagre? Só dinheiro no bolso e prosperidade Pergunta pra mãe do moleque Que Jesus transformou Se ela trocaria esse milagre Pela bem salvador Você não precisa de palácio Nem de castelo Saber que Deus faz milagre Na sua fé, ele é com você Não precisa de dó, de rã Nem de camaro amarelo A felicidade de Deus Vai além das armas e luz pra crer Se ele for drogada, vacina Se ele for drogada, não passa a querer Ele faz o que acontece Se ele for drogada, você não vai entender Transforma um ladrão Mais periculoso Nas ruas quebradas Deus é mais capaz Ele cura e resgata Salve e restaura E o glória Muitos olhavam para mim Só por milagre Com os olhos diziam assim Só por milagre Encontrei Jesus atrás das grades Muitos não sabem Mas milagre é sua especialidade Só por milagre Muitos olhavam para mim Só por milagre Com os olhos diziam assim Só por milagre Encontrei Jesus atrás das grades Muitos não sabem Mas milagre é sua especialidade E a gente É igual paraíso Mais um milagre do senhor Não sei qual foi O milagre Que você veio buscar aqui essa noite Alguns vieram ver barulho Vê um show Alguns vieram desesperado Pra buscar uma cura Uma casa Sei lá Que você veio buscar aqui essa noite Saiba que essa noite O senhor pode fazer o maior milagre Que ele pode fazer na vida de um homem Na sua vida Que é dar vida a você, irmão A Bíblia vai dizer que sem Jesus nem vida a gente tem A gente anda, respira, mas a gente é morto espiritualmente Hoje, você pode ter entrado aqui, perdido Sem rumo Você pode ter entrado aqui, doente, enfermo Você pode ter vindo até aqui, vivendo uma mentira Mas Jesus pode operar o maior milagre de todos na sua vida Ele pode dar vida Ele pode transformar o seu caráter Ele pode caminhar com você, dia após dia Pra que você saia daqui uma nova criatura E você possa crer Que esse é o maior milagre que Jesus pode fazer na vida de um homem Vamos fazer barulho WT Glória a Deus Mais alto que é pra Jesus Mais alto que é pra Jesus Ele pode fazer o milagre na sua vida